Boa noite amigos da velocidade, boa noite amigos do SBT, você tem imagens do circuito oval de Chicago, neste momento as feras da fórmula mundial estão entrando na pista já já, vamos curtir juntos a 12ª etapa da temporada 2000. Este que é o último desafio em um circuito oval curto deste ano e a penúltima prova em um circuito oval, esta pista que tem 1655 metros é a segunda prova neste circuito oval que é de propriedade do Chip Ganassi e fica na cidade de Cícero, diria aí que na grande Chicago está mais ou menos no centro da cidade de Chicago 17,18 minutos. A pole position, a 5ª nesta temporada, a 12ª na carreira, ficou com o colombiano Juan Pablo Montoya, o Montoya que é o 5º colocado no campeonato, corre atrás da vitória para se aproximar do Moreno e também do Michael André, que você está exatamente no carro do pole position, mas na 2ª posição você vê ali o Hélio Castro Neves, então vamos conferir o grid de largada do grande prêmio de Chicago, a 12ª etapa do campeonato da fórmula mundial. A pole position do Juan Pablo Montoya, novo recorde da pista, baixou aí cerca de 6 décimos com relação a pole do Massimiliano Paco do ano passado, a média dele 269,615 km por hora. Na 2ª posição tem Brasil, tem Hélio Castro Neves, que vai se tornando um especialista em circuito oval curto. Na 3ª posição, a boa surpresa, o Tony Canan, motor Mercedes, bom acerto também do Moreno Zoom, boa fase do Tony Canan, já recuperado, apesar de estar ainda com pinos no seu braço esquerdo. O Kenny Brack larga na 4ª posição, o Cristiano da Mata, vem crescendo muito, é o nome mais comentado da nova geração, nos bastidores da fórmula mundial, larga na 5ª posição. Massimiliano Paco é o 6º, o 7º Paul Trance, o 8º Alexandre Taliani, o 9º Jimmy Vassia na 10ª posição. E o Di Ferran, que precisa pontuar, ele que é o 4º colocado no campeonato e pontuar bem na 11ª posição, o Tário Tranquiliano Paci Carpante é o 12º, aí aparece o vice-líder do campeonato, o Roberto Moreno em 13º, e o Michael Andretti largando na 15ª posição. O Michael Andretti, que é o líder do campeonato, o Maurício Gugelminha é o 16º, o Walter Salles sai na 21ª posição, ele que substitui o japonês Takua Kurosawa na equipe Peyton Coney. E na 23ª posição, o Tasso Max, o 24º, Luiz Garcia Júlio. O Cristiano Cipaldi não corre, já que bateu forte na sexta-feira, já já vamos mostrar esse acidente para você, mas está tudo bem com o Cristiano, já está em casa, já está em Miami. Ele ficou desacordado depois da batida e tem uma regra na Fórmula Mundial, ficou desacordado, mesmo que seja um segundo, o piloto não corre no final de semana, mas o Cristiano já confirmadíssimo para o grande prêmio de Midorheim, a 13ª etapa, que vai acontecer daqui a duas semanas. Na primeira fila, Juan Pablo Montoya e Hélio Castro Neves, depois tem Tony Canaan e Kenny Black, depois tem Paul Trenci e Alexandre Taliani. Aí você tem a imagem aérea do novíssimo circuito de Chicago. No campeonato, o Michael André é o líder com 104 pontos, Moreno é o segundo com 90, Paul Trenci e o terceiro com 80, Gil de Ferrantes em 75 pontos, Juan Pablo Montoya em 74. E aí está o Marcivilliano Papo com problemas. E vamos à largada, Marcivilliano Papo vai para os votos e vai pintar a largada, vai pintar a bandeira verde, bandeira verde. Olha o Kenny Black por fora, vai botando para cima do Tony Canaan, buscando a terceira posição, Kenny Black. Marcivilliano Papo com os votos com problemas. O primeiro Montoya, o segundo Hélio Castro Neves. O terceiro, Kenny Black. O quarto, o Tony Canaan, esses quatro primeiros colocados. Depois o Cristiano da Mata, aparecendo na quinta posição, enquanto que o Marcivilliano Papo foi para os boxes. É o início de prova para você, aqui no SBT, a décima segunda etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Ali o Gil de Ferrantes, tendo problemas com o Patrick Carpantia, que vai botando pressão em cima do piloto brasileiro. E o Michael Andretti vai atrás também do Patrick Carpantia. Aí você vê as disputas no pelotão intermediário, quando vamos completando duas voltas em Chicago. O primeiro Montoya, o segundo Hélio Castro Neves. Kenny Black é o terceiro. O quarto, o Tony Canaan. O quinto, o Cristiano da Mata. E o Gil fez uma boa largada. E parece que já vem na sétima posição. O sexto, o Jimmy Wasser. O Dário Franchis está atrás do Jimmy Wasser. E aí o Gil. Então temos Montoya, Castro Neves, Kenny Black. Tony Canaan, Cristiano da Mata. Jimmy Wasser é o sexto. Na sétima posição, o Paul III, o Gil é o oitavo. O Franchis é o nono. O décimo é o Taliani. O décimo primeiro, o Carpantia. O décimo segundo, o Michael Andretti. O décimo terceiro, o Iausser. O décimo quarto, o Roberto Moreno. O décimo quinto, o Maurício Gujelmin. O décimo sexto, o Mark Bundel. O décimo sétimo, o Adam Fernandes. Walter Salles é o vigésimo. A frente do Shinji Nakano. O Sarsu Max, o vigésimo segundo. O vigésimo terceiro, o Luiz Garcia. E o carro do Marcinho Liano Patti continua nos boxes. Fora da prova. Já é fora. Já está fora o Marcinho Liano Patti. Aí você vê que o motor já vai abrindo. Com relação ao Hélio Castro Neves. O Gil de Ferran vai tentando encostar no Paul Trace. E o Michael Andretti, que saiu na décima quinta posição, ocupa agora a décima segunda colocação. A diferença do Montoya para o Hélio Castro Neves é de oito décimos. Agora diminuiu um pouquinho. Já cai para seis décimos a diferença. Na última volta, o Hélio Castro Neves conseguiu ser mais rápido que o Juan Pablo Montoya. Vamos ter de duas a três paradas para a troca de pneus e reabastecimento. Existe uma preocupação dos pilotos com relação ao consumo de combustível. O próprio Juan Pablo Montoya dizia que acha muito difícil liberar toda a corrida exatamente para poupar combustível. Agora, a gente lembra que nessa configuração aerodinâmica em circuito oval curso, que é a mesma configuração aerodinâmica do circuito oval longo, é muito difícil pegar o vácuo e buscar a ultrapassagem. O piloto chega até esse ponto e depois é muito difícil. mesmo para passar retardatário. Então vai ser super importante a tática de boxe nas paradas para a troca de pneus e reabastecimento. Montoya é o primeiro, Hélio Castro Neves é o segundo. O terceiro, Keren Breck. O quarto, Tony Canaan. O quinto, Cristiano da Mata. O sexto, Dini Vasse. O Gil de Fezão permanece na oitava posição atrás do Paul Tracer. Aí você vai com o Tony Canaan. O Tony Canaan que andou cerca de 600 quilômetros de gás. Durante a semana que passou em Miami com o Cristiano da Mata. Exatamente para exercitar um pouco o braço esquerdo que foi fraturado em dois lugares. Ainda tem pinos. Ele que ficou de fora de quatro provas. Voltou nas 500 milhas de Michigan. Um excelente trabalho. A melhor posição de largada dele. Nesta temporada, este terceiro lugar em Chicago. Ali o Michael Andretti já vai botando o preço do Michael Andretti. Vai ganhar mais uma posição em cima do Patrick Carpentier. SBT. Na nossa frente, só você. Bate Papo All. Está todo mundo lá. Na última volta, o Montoya fez em 24.078. O Hélio 24.025. Você observa que ele faz um traçado diferente exatamente para ter... Na realidade, você vai assistindo a tentativa do Hélio Cassio Neves. Eu diria, ele faz um traçado diferente exatamente para não perder tanta aderência quando entra no vácuo do piloto colombiano. O gol treinta é o sétimo. O Gil de Ferrão. O oitavo, Dário Franchitti. É o nono, décimo. O Alexandre, o italiano. Décimo segundo, o Patrick Carpentier. O décimo primeiro, o Patrick Carpentier. O décimo segundo, o Michael Andretti. O Moreno permanece na décima sexta posição. Na última volta, o Montoya. 24. 664. É o 24.308. Auxa dois. Está tão maluco. Já coloca o Odio, o Serra em primeiro. No carro do Blundell começa a aparecer fumaça. Ele recebe uma bandeira preta. Vai para os blocos de azar. O Max Blundell que vai ocupando aí a décima sexta posição. Gil de Ferrão permanece em oitavo. Michael Andretti permanece na décima segunda posição. Roberto Bonnera, o décimo quarto. Maurício Guilherme, o décimo quinto. Da quinta que vai abandonar o Blundell. E bandeira amarela em todo o circuito. Aí você vê o carro do Blundell nos blocos. E bandeira amarela em todo o circuito. Por causa de sujeira na curva número um. Já que é bandeira amarela. Vamos rever então o acidente com o Christian Spalde. Esse acidente que aconteceu na sexta-feira. Os blocos estão fechados. Vamos ver então como foi o acidente do Christian Spalde nos treinos livres da sexta-feira. Vamos lá. Aí está. Essa foi a batida do Christian Spalde. Foi no primeiro treino livre da sexta-feira. Bateu a cerca de 290 km por hora. O carro desmanchou. Foi destruído. O Christian ficou desacordado por alguns segundos. Foi levado para um hospital na cidade de Chicago. Passou por vários exames. Nenhuma fratura, nenhum ferimento mais sério foram constatados. O Christian foi em observação uma noite. E depois seguiu para Miami. Onde está agora já recuperado praticamente com dores no corpo. É normal depois de uma batida dessa. Mas tudo bem. Com o piloto brasileiro. Um acidente realmente muito, muito forte do Christian Spalde. Esse foi o quarto acidente mais grave do Christian Spalde. Aí sendo levado na maca para ambulância. Depois foi para o hospital. O quarto acidente mais grave na fórmula mundial. O primeiro aconteceu em 97 na Austrália. Depois em 98 em Milwaukee. Depois no ano passado em Santos Luz. E agora esse em Chicago. Estamos com bandeira amarela. E a fim de prova para o Mark Blondel. Agora os blocos estão abertos. Vai para seu primeiro reabastecimento. E troca de pneus. O Michael que estava na 12ª posição. É dos 15 primeiros colocados. O único que parou o Michael Andretti. Vai voltando a pista aí o Michael Andretti. Vai tentando uma tática diferente. Porque ele sabe que é muito difícil ultrapassar agora. Dentro dessa nova configuração aerodinâmica. E recomeça em altíssima velocidade. O grande prêmio de Chicago. A 12ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Ali o Cristiano tentou colocar do lado com relação ao Tony Canaan. E relargada sempre é uma boa oportunidade para buscar ultrapassagem. Repito. Com essa nova configuração aerodinâmica. É complicado. Mais uma bandeira amarela. Mais uma bandeira amarela. Um acidente. Aí você vê a batida entre o Mimo Guille e o Walter Salles. A batida entre o Mimo Guille e o Walter Salles. A preocupação maior com o Walter Salles na hora que ele bateu na mureta de proteção. O carro subiu um pouquinho. Mas me parece que está tudo bem com o piloto brasileiro. Já está tudo ok. Já saiu do carro caminhando. Mimo Guille e o Walter Salles. E o Walter Salles fica revoltado com o piloto norte-americano. Que vai substituindo Norberto Fontana. E o Walter Salles vai substituindo Takua Kurosawa. Aí você vê a bandeira brasileira e vê também a bandeira colombiana. Aliás, o que tem de colombiana agora nas provas da Fórmula Mundial não é brincadeira. A Montoya é o líder e o Montoya, dos 75 pontos que tem, conseguiu 65 em circuito sovai. Vai pintar a bandeira verde. É o recomeço de prova em altíssima velocidade. O Walter Salles está fora. O Mimo Guille está de volta à pista. Montoya é o primeiro. Escapa com relação ao Hélio Castro Neves. Olha o Kenny Brack para cima do Hélio Castro Neves. Para ganhar a segunda posição, o Kenny Brack. De largada sempre é o momento de se buscar a ultrapassagem. Agora o Tony é quem vai para cima do Elinho. O Elinho vai ficando, hein? O Elinho vai ficando. O Cristiano da Mata também já passou. Vai passando agora. O Jimmy Wasser. Ali atrás o Paul Trace. E o Gil um pouquinho mais atrás. Vai ficando. O Hélio Castro Neves. E o Paul Trace agora vai para cima do Jimmy Wasser. Vário Frankic também vai para cima do Hélio Castro Neves. O primeiro é Montoya. O segundo é o Kenny Brack. O terceiro é o Tony Canan. O quarto, o Cristiano da Mata. O Jimmy Wasser vem na quinta posição. Não é mais o quinto. O Paul Trace é o quinto. O Jimmy Wasser é o sexto. Esse é o sexto colocado. Atrás dele tem Gil de Ferran. Aí está o Gil de Ferran. O Hélio Castro Neves. Perdeu várias, várias posições. Deve ir para os boxes, hein? Olha o motor. Olha o motor aí. Do Hélio Castro Neves. Bandeira amarela em todo o circuito. Mais uma bandeira amarela. Esse era o problema do Hélio Castro Neves. Nem chegou aos boxes. Vai pegando fogo. Vai pegando fogo. O carro do Hélio Castro Neves é deixar e sair, Hélio. É deixar o carro aí e já sair. Olha onde já está o fogo. Já está na válvula. Agora sim. O motor já é desligado. Siga o pessoal de serviço. E sai do carro. Hélio Castro Neves é fim de prova para o piloto brasileiro. São Pablo Montoya. O primeiro Kenny Brack. O segundo Tony Canan. É o terceiro, o quarto Cristiano da Mata. E você vê o Roger Penske, o dono da equipe Penske. Na quinta posição, o Paul Trecho. O sexto, o Demi Vassar. O sétimo, o Gil de Ferran. Estamos com mais uma bandeira amarela do Grande Prêmio de Chicago. Todos vão para a primeira parada para a troca de pneus de reabastecimento. Adiantando essa primeira parada. Já que a previsão era entre a volta 77 com aquelas duas primeiras bandeiras amarelas. E a volta 85. Montoya, rapidão. Já vai voltando à pista. Juan Pablo Montoya. Ali a briga entre dois brasileiros. Cristiano, Tony. E o Cristiano já pula. Ali atrás do Juan Pablo Montoya. O Tony vai lutando pela posição com o Paul Trecho. Tony e Paul Trecho. E o Paul Trecho fica atrás. Fica ali, né? Brigando com o Tony. Eu estou na sua frente, estou atrás. Vamos ver a decisão dos fiscais. Se é o Tony que vai ficar atrás do Cristiano ou se é o Paul Trecho. Temos 42 voltas completadas. O primeiro colocado é o Kenny Brack. O segundo, o Jimmy Wasser. O terceiro, o Michel Jordan Jr. Michael Andretti é o quarto. O quinto, o Tasso Max. Desses, o Kenny Brack e o Jimmy Wasser. E o Michel Jordan não pararam. O Mike e o Tasso pararam antes. Aí vem Montoya, Cristiano da Mata, o Paul Trecho. Estou colocado ali à frente do Tony Canaã. O Paul Trecho, o Tony Canaã e o Gil de Ferran. Vai pintar a bandeira verde na volta número 43. Num total de 225 voltas o Grande Prêmio de Chicago. Aí está a bandeira verde recomeçando em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Chicago. E o Gil vai que vai para cima do Tony Canaã. Aí você tem o Kenny Brack. Atrás o Mimo Guilherme que é refradatário, o Jimmy Wasser. E aí o Michel Jordan. Um pouquinho mais atrás o Michael Andretti. E o Tasso Max. Recebendo a pressão, o Tasso do Montoya e também do Cristiano da Mata. A vantagem do Kenny Brack com relação ao Jimmy Wasser. É o Mimo Guilherme. Mesmo sendo retardatário, não é fácil passar não. Olha o Cristiano como vai para cima do João Pablo Montoya, trazendo com ele o Paul Trecho. Você vai na traseira do carro do Montoya com o Cristiano da Mata no ataque. Depois lá atrás você vê o Tony Canaã e também o Gil de Ferran. E atrás do Gil, Shinji Nakano. O Cristiano vai que vai para cima do colombiano João Pablo Montoya. O Roberto Moreno é o décimo terceiro. Entra por fora o Cristiano, por fora é mais complicado. Dá para passar, mas é mais complicado. Moreno vem na décima terceira posição. Maurício Guilherme é o décimo sexto. O Luiz Garcia é o décimo nono. Já estão fora. Hélio Castro Neves, Walter Salles, Mark Bundel e Massimiliano Pato. Kenny Brack com relação ao Jimmy Wasser tem 712 milésimos. Essa é a diferença do primeiro para o segundo. Michel Jordan permanece em terceiro. O quarto é o Michael André. O quinto é o Tasso Marques. É a menor colocação do Tasso Marques nessa temporada da Fórmula Mundial. Tá certo que ele parou antes. Mas vai se mantendo na quinta posição o Tasso Marques. E o Cristiano continua ali. Entrando na aproximação para cima do colombiano João Pablo Montoya. Já escapou um pouquinho com relação ao Paul Tracer. Vai que vai para cima com mais determinação agora o Cristiano da Mata. É o mesmo motor. O chacinho é diferente. Montoya tem lula. O Cristiano tem reina. É a Chip Ganache, a equipe do Montoya. E o Cristiano é a PPI. O Cristiano que ainda continua cotado para substituir o Juan Pablo Montoya na Chip Ganache. Apesar da equipe dele, a PPI, ter exercido a renovação de contrato. A multa é de 2 milhões de dólares para deixar a PPI. O Montoya já vai fazendo agora um traçado mais defensivo contra esse ataque do Cristiano da Mata. Você está aqui no SBT curtindo o grande prêmio de Chicago. Essa aqui é a 12ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Olha o Cristiano tentando colocar por dentro. Só que não pode bobear não, porque o Paul Tracer está ali atrás só observando. Aparece o Tony também um pouquinho mais atrás. E o Gil de Ferrão que vem na 10ª posição. Existe uma outra preocupação no grande prêmio de Chicago. É que choveu durante a manhã. Tivemos a realização normal da Indy Life com a vitória do Scott Dixon. O Saul Zambel em 2º, o Tony Renner em 3º, o Felipe Giafone na 4ª posição. Agora no campeonato da Indy Life, o Scott Dixon tem 77, o Felipe em 2º com 65 pontos. Você vai curtir os melhores momentos dessa prova no próximo sábado, após o sabadão. Então choveu durante a manhã. Aí aconteceu a Indy Life, não teve mais chuva. Só que existem nuvens carregadas na região de Cícero, onde fica esse circuito oval de Chicago. Então se chegarmos a 113 voltas e começar a chover e essa chuva não parar, aí a prova é encerrada. Então a corrida tem de atingir 113 voltas para ter a sua realização hoje concluída. Isso em caso de chuva. Então essa é uma outra preocupação dos pilotos também. SBT, na nossa frente, só você. Perdigão, a marca mais gostosa. Você vê que mesmo sendo oval, o piloto troca de marca. Aí depende muito da característica do piloto, depende muito também da relação de marca. Geralmente, no circuito oval, o piloto utiliza duas matas. Uma quinta mais curta ou mais longa, uma sexta mais curta ou mais longa. Isso na pista. Mas aí depende da pilotagem. O Montoya, por exemplo, é um piloto que adora utilizar o câmbio em qualquer circuito oval. Ele trabalha uma relação de marca exatamente para utilizar o câmbio. Já tenta colocar por dentro e agora vai chegar o Cristiano, hein? Nessa tentativa aí se deu mal o Montoya, o Cristiano vai vir mais próximo. Olha só como briga. E agora fica irritado com o Tasso Max. Mas aí ele não tem motivo para ficar irritado não. Porque o Tasso, neste momento, não é retardatário não. O Tasso é o quinto colocado. Não tem nenhum motivo para se irritar com o piloto brasileiro, o Juan Pablo Montoya. Geralmente o Tasso Max é retardatário pela estrutura da sua equipe, pelo Chassi Swift. Mas neste momento da prova, não, senhor. É o quinto colocado. Vai segurando aí o Juan Pablo Montoya. Não pode se irritar não, Montoya. Se quiser passar, tem que passar na boa. Tanto é que o Tasso Max não está alterando em nada o traçado dele. Você pode observar na câmera colocada no carro do Juan Pablo Montoya. O Cristiano vai chegando, está ali atrás, só esperando o momento para passar o piloto colombiano. Não tem espaço de deixar passar, né? Se existe aí, a direção de prova pode mostrar uma bandeira preta, um aviso de bandeira preta para o Tasso Max. Olha lá, para deixar passar. Agora o Tasso Max não é retardatário. Está errada mais uma vez a carte. Aliás, na parte disciplinar, a carte dá um show de erros nesta temporada. Um show de erros. Na prova passada, não puniu o Jimmy Varsen, que passou em cima de uma bandeira, de uma mangueira. Não puniu o Massimiliano Papi, que utilizou a pista de rolamento como pista. E agora, essa ameaça com relação ao Tasso Max. Por que não deu agora, então, para o Tasso deixar o Cristiano só porque é o Montoya? Na parte disciplinar... Na parte disciplinar, o Keith Hustle, que é o homem que cuida disso, é um excelente técnico, sabe tudo de técnica, só que peca e peca muito. Se tem esse novo regulamento aerodinâmico, o problema não é do piloto que está mais lento à frente. O problema é do regulamento. Você que está observando aí, o momento da ultrapassagem do Montoya para cima do Tasso. Quase tocaram rodas, mas o Tasso está na trajetória normal dele. Aí ele observa o Montoya e recolhe. Aí está o líder da prova, Kelly Braque. Na disputa aí, o que eles chamam de Hoof of the Year, o Navascoano. O Kelly Braque tem 66 pontos, o Oriol Sérvia tem 38. O Alexandre Saliani, 36. O Xins Nakano tem 7 pontos. Já estão fora da prova, o Hélio Castro Neves, o Walter Sares, o Marcos Lundel e o Marcos Emiliano Passos. Essa volta número 69, sendo completada agora. O Cristiano cai... ...para a nona posição. Ou resolveu tirar o pé, mas não seria uma coisa lógica, ou cometeu algum erro, ou seria um problema mecânico. Perdeu duas posições o Cristiano da Mata. Agora o Tony é quem vai buscando a ultrapassagem em cima do Tasso. Está aí. O Tony já busca a ultrapassagem em cima do Tasso. E não teve nenhuma ajuda de ameaça de bandeira preta. Como teve o Juan Pablo Montoya. Ali o Cristiano. Vai tendo problemas agora com o Patrick Carpantier. SBT. Na nossa frente, só você. Passo 21. Via Embratel. Seu dinheiro fala mais. E agora o Gil também, passando o Tasso Márcio. Agora é a vez do Cristiano. Tem uma disputa interna. O 3, Cidário Franquite. O 3, Cidário Franquite. Uma disputa interna na equipe Green. Bandeira amarela em todo o circuito. Você vê parado aí o Dário Franquite. E também você já viu o Paul Tracy. Esse filme a gente já viu. A gente achava que estava tudo bem dentro da equipe Green. E agora os dois pilotos acabam batendo. E para o campeonato com relação, por exemplo, ao Gil de Ferran. Com relação ao Montoya e o Adrian Fernandes. Uma batida comemorada. Já que o Paul Tracy é o terceiro colocado com 80 pontos. Temos o Michael Andretti com 74. O Moreno com 90. O Paul Tracy com 80. O Gil com 75. O Montoya com 74 pontos. O Adel Sexto com 69 pontos. Paul Tracy e Dário Franquite. Aí de repente, o Paul Tracy vai tentando voltar. Vamos ver de novo. Vamos ver a batida de novo. Vamos ver. Vamos ver a batida de novo. Aí acabou o Paul Tracy tocando no Dário Franquite, na roda traseira do Dário Franquite. O Paul Tracy, um pouquinho mais à frente, o Dário Franquite aí atrás. O Paul Tracy tocou na roda traseira do Dário Franquite. Você vai ver de novo. No que tocou, já saiu rodando. O Paul Tracy vai para os boxes. Deve abandonar o canadense Paul Tracy. Vai ser fim de prova para o Paul Tracy. Estamos com a bandeira amarela. Agora o Kenne Brack. Dimi Vasse. Michael Andretti. Entrando para a troca de pneus e reabastecimento nessa bandeira amarela do acidente do Paul Tracy com o Dário Franquite. Dimi Vasse. Vai saindo o Dimi Vasse ou de Al-Sérvia. E aí tem problemas o Kenne Brack, hein? Kenne Brack tem problemas. Vai voltando agora o Kenne Brack. Perdeu muito tempo. Está certo que é com a bandeira amarela. Mas perdeu muitas posições. O fleco Kenne Brack. 82 voltas completadas. Recomece em altíssima velocidade o grande prêmio de Chicago. Com o Montoya em primeiro. Michael Andretti é o segundo. Tony Canan é o terceiro. Roberto Moreno é o quarto. Cristiano da Mata é o quinto. Vai botando pressão em cima do Roberto Moreno. O Dimi Vasse vem na sexta posição. Patrick Asante é o sétimo. O oitavo. O Tasso Max. O Gil de Ferran vem na nona posição. Praticamente todos os pilotos pararam nessa última bandeira amarela. O Montoya não. O Montoya tem apenas uma parada. Pelo menos é o que informa aqui o computador nesse dia complicadíssimo de Chicago. Aí você vê o Adrian Fernandes. Aí está o Adrian Fernandes. Lá no final do pelotão. Isso é Oriol Sérvia. O Kennebrecht você viu com problemas também no final do pelotão. O Kennebrecht voltou na décima sexta posição. O Tasso Max caiu para a décima sexta posição na parada. E recebeu agora uma bandeira preta. O tecido limite de velocidade nos boxes. Então temos agora. Montoya em primeiro. Michael Andretti é o segundo. Tony Canan é o terceiro. E o Michael agora vai botando pressão em cima do João Pablo Montoya. E o Michael nessa última parada aí já igualou tudo por relação aos primeiros colocados. Você se lembra que ele parou antes? Agora já está igual. Já fez duas paradas. O Montoya também tem duas paradas. Agora o computador corrige. Tem problemas do Tasso Max. Problemas de motor. Está nos boxes. Aí você vê a briga entre o Roberto Fulcorelli e o Cristiano da Mata. Essa briga que vale a quarta posição. Montoya é o primeiro. O segundo é o Michael. O terceiro é o Tony. O quarto é o Moreno. O quinto você vê aí. É o Cristiano da Mata. O cinto é o Jimmy Wasser. O sétimo é o Alexandre Italiani. O oitavo é o Patrick Afantil. O nono agora é o Gil. O décimo é o Maurício Bujalmin. Esses são os dez primeiros colocados. O Luiz Garcia Júnior vem na décima sétima posição. Temos agora oitenta e sete voltas completadas. Excelente parada. O Moreno que estava em nono. Agora é o quarto. O Michael Andretti antes, né? Ele era o décimo terceiro e agora está na segunda posição. Não nessa última parada, mas a tática da equipe de Manhattan. Era décimo terceiro, fez aquela primeira parada com cerca de trinta voltas. Agora a segunda. E o Michael está na prova. Essa é uma briga na equipe Forsythe. O Alexandre Italiani à frente do Patrick Afantil e o Gil de Ferran na nona posição. Não foi uma boa parada para o Gil de Ferran. Estava entre os cinco primeiros colocados. E agora voltou na nona posição. Vamos ter no mínimo mais duas paradas para troca de pneus e reabastecimento. A próxima entre a volta número 150, número 160 e bandeira amarela. Bandeira amarela, bandeira amarela, problemas com o Luiz Garcia Júnior. Fica parado aí o Luiz Garcia Júnior. Luiz Garcia Júnior tem problemas. Saiu o carro dele, parado. Mais uma bandeira amarela. E vai começar novamente em altíssima velocidade o grande prêmio de Chicago. Em início de prova para você, Montonha é o primeiro. Michael Andretti é o segundo. Tony Canan é o terceiro. O quarto, Roberto Pupo Moreno. Agora o quarto já é o Cristiano da Mata. O Moreno perde a quarta posição para o Cristiano da Mata. O Vácer vai lutando ali para ultrapassar, para buscar o Moreno. Com isso escapa o Roberto Pupo Moreno. O Vácer perde uma posição. O primeiro é Juan Pablo Montonha. Ali o Gil vai buscando a posição em cima do Jimmy Vácer. Temos Montonha em primeiro. Michael Andretti é o segundo. Tony Canan é o terceiro. O quarto, o Cristiano da Mata. O quinto, o Roberto Moreno. O sexto, o Patrick Cafantier. Na sétima posição, o Jimmy Vácer. O oitavo, o Gil de Ferran. O nono, o Maurício Guzhelmin. Morion César vai botando pressão em cima do Maurício Guzhelmin. E o Gil já passou o Jimmy Vácer. Nas três últimas voltas, o Cristiano da Mata foi o mais rápido da pista. Vai crescendo na prova o Cristiano da Mata. E o Montonha, nesse ritmo aí, já já ganha mais um ponto. Extra. Tira o maior número de voltas lideradas. O Tony, com relação ao Michael Andretti, está 1.3. Ali você observa o Tony Canan e logo atrás, o Cristiano da Mata. SBT, na nossa frente, só você. Tivemos aí três blocos nessa altura da prova, né? Um entre esses dois, o Montonha e o Michael Andretti. Outro entre o Tony e o Cristiano da Mata. E mais um entre o Roberto Fuporelli e o Patrick Cafantier. Ali você vê o Kenny Braque, que vai para uma tática diferente. Antes de expor uma parada, depois de ter problemas na penúltima parada. Perdeu muito tempo. Mas está perto aí, de tomar uma volta do líder. O Juan Pablo Montoya. O Michel Jordan. E à frente dele, o Thaliani. Atrás do Kenny Braque. E atrás, o Juan Pablo Montoya. O Kenny Braque aí já vai buscando a ultrapassagem. Em cima do Michel Jordan. Aí o Montoya. Ali tem o Mimo Guidry. Aí sim, poderia receber uma sinalização de bandeira preta o Michel Jordan. Já que mudou totalmente o traçado no ataque do Kenny Braque. Ali atrás tem o Mimo Guidry. Olha o Michael Andretti para cima do Montoya, hein? Vai assumindo a primeira posição, Michael Andretti. Montoya tenta dar o troco por fora. Michael Andretti é o primeiro colocado em Chicago. Se aproveitou dos retardatários. E assumiu a primeira posição, Michael Andretti. Deixando o Juan Pablo Montoya na segunda colocação. Michael Andretti é o novo líder. Tem muitos retardatários à frente dele. Ali atrás é o Xiz Nakano, que também é retardatário. E Tony Canaan tem problemas. Vai parando o Tony Canaan. Deve pintar a bandeira amarela. Vai parando, parando o Tony Canaan. Enquanto o de Cristiano da Mata assume a terceira posição. Com o Roberto Porreno em quarto lugar. Deve pintar a bandeira amarela. Já que o carro do Tony, lento pela pista. SBT, na nossa frente, só você. Bate Papo All. Tá todo mundo lá. Vem para a troca de pneus e reabastecimento, Michael Andretti. Já faz a parada. Pneus sendo trocados. O reabastecimento. Ele quer o segundo colocado. Doze ponto nove. Doze ponto nove. Vai voltando Michael Andretti à pista. Já já vamos dar a classificação depois dessas paradas. Montoya vem para a troca de pneus e reabastecimento. Vamos ver aí o trabalho da equipe Chip Ganache no carro do colombiano Juan Pablo Montoya. Ele que neste ano já venceu três provas em circuitos ovais. Newark, Michigan e também as 500 milhas de Indianápolis pela IRL. Já largou cinco vezes na pole position. E venceu o Michigan com muita autoridade. Um belíssimo duelo nas voltas finais com o Michael Andretti. Venceu por 40 milésimos de segundo. Tudo ok? Dez ponto cinco. Melhor o trabalho da Chip Ganache com o Montoya do que da Newman House com o Michael Andretti. Aí você vê o Kennebrek. Que é o novo líder da prova e bandeira amarela. O carro da Forsyth fica ali. Se aproximar a câmera me parece o Patrick Carpentier. Exatamente. O Patrick Carpentier. Aí está o Patrick Carpentier. Ele que fazia uma boa prova antes das paradas. Estava à frente do Gil. E agora bandeira amarela em todo o circuito. Vamos ver o que aconteceu com o Patrick Carpentier. Passou o Michel Jordan. Sozinho, sozinho. Foi para a mureta de proteção. O Patrick Carpentier. Bandeira amarela em todo o circuito. Estamos com 172 voltas completadas. SBT. Na nossa frente é só você. Perdigão. A marca mais gostosa. Cristiano Damato é o novo líder e Juan Pablo Montoya tem problemas, hein? Estamos com bandeira amarela. Vai ficando parado Juan Pablo Montoya. E o Cristiano Damato é o líder. Olha só a torcida americana dando tchau para o Juan Pablo Montoya. Ele que era o segundo colocado. O Cristiano era o primeiro. Montoya é o segundo. Michael Andretti é o terceiro. E o Montoya fica parado. Vai ser rebocado o Juan Pablo Montoya. Por enquanto liderou o maior número de voltas. O motor fica fumando. Então agora temos Cristiano em primeiro. Michael Andretti é o segundo. Terceiro, Gil de Ferran. Grande resultado também para o Gil com relação ao campeonato. Kennebrek é o quarto. O quinto, o Adrian Fernandes. Estes os cinco primeiros colocados. Já já eu confirmo a posição do Moreno. Já que agora há pouco ele foi para o final do pelotão. Passou o pescar e foi para o final do pelotão. E o Cristiano tem o Michel Zordano. Entre ele e o Michael Andretti. O que é muito importante nesse circuito oval. Para a torcida brasileira o importante também vai ser uma boa relargada do Michel Zordano Júnior. Porque aí o Michael Andretti vai ter dificuldade para ultrapassar o piloto mexicano. Aí está aqui o começo de prova. Se manda o Cristiano. Importante agora é abrir o máximo possível enquanto o Michael não passa o Michel Zordano. O Gil já vai buscando a ultrapassagem em cima do Jimmy Vassar que é retardatário. O primeiro o Cristiano. Agora ficar de olho também na diferença do Cristiano com relação ao Michael Andretti. Essa câmera colocada na traseira do carro do Jimmy Vassar o Gil vai tentando a ultrapassagem em cima do norte-americano que é retardatário. 183 voltas completadas. 183 de 225 voltas. 2.8 é a diferença. 2 segundos e 8 décimos. É a diferença do Cristiano com relação ao Michael Andretti. O Michael já se livrou do Michel Zordano. O Gil agora vai se livrando do Jimmy Vassar na marra. Vai passando o Gil e agora vai a caixa do Michel Zordano para tentar a aproximação para cima do Michael Andretti. Agora 3.3. A diferença agora 3.3. O Moreno é o sexto colocado. Ficar de olho também não vai ver a correndo vice-líder do campeonato. A diferença com relação ao Adrian Fernandes é de 3 segundos. O Adrian que é o quinto, o Moreno que é o sexto. E do Adrian Fernandes para o Kenny Black é de 1 segundo. Do Kenny Black para o Gil a diferença é de apenas 6 décimos. O Gil também tem que ficar esperto porque o Kenny Black está vindo ali. Estamos chegando a volta número 190. Aí vão faltar apenas 35 voltas para o final da prova. Cristiano Damassa aqui no campeonato. Vai ocupando a décima posição com 62 pontos. Cristiano que vai liderando pela segunda vez na categoria. Ele liderou uma vez por 72 voltas. Vai liderando pela segunda vez o Cristiano Damassa. Já estão fora da prova. Montanha, Nacano, Patrick Carpentier, Oriol Sérvia, Tony Canaan, Luiz Garcia, Tasso Max, Paul Trens, Cidário Franchis, Hélio Castro Neves, Gualte Sares, Marcos Lundel e Marcio Miriano Pappes. 4 segundos é a diferença. 4 segundos é a diferença. Tirou um pouquinho o Michael André. A diferença stop e desce por enquanto tudo sob controle. E agora vamos ver o Gil também com relação ao Michael André. 2.6 é a diferença do Michael com relação ao Gil. E do Gil com relação ao Kenny Black. A diferença é de 8 décimos. O Mimeiro Cristiano Damassa está liderando o grande prêmio de Chicago. SBT, na nossa frente, só você. Faz um 21, via Embratel. Seu dinheiro fala mais. Aí você vai com o Maurício Gugelmin. Ele que vai. A caça do Roberto Pupo Moreno. Maurício que é o sétimo. Roberto Moreno é o sexto. Por enquanto, o Cristiano vai mantendo a vantagem. Ela sobe para 4.4, 4.5. Cai para 4.2, 4.1. Neste momento, 4.3. Na última volta, o Michael André virou em 23.960. O Cristiano, 23.952. O Gil, 24.047. O Kenny Black fez uma boa volta. 23.881. Vamos ver daqui a pouco se o Cristiano vai pegar retardatário. Por enquanto, com a pista livre, o Cristiano vai mantendo a diferença com relação ao Michael André. O Cristiano que tem como melhor resultado uma terceira posição no Japão no ano passado. Em uma quarta colocação. E agora vai buscando a sua primeira vitória na categoria. Ele que no ano passado. Foi o quarto colocado em Nazareth. Era o melhor resultado do motor Toyota. Mas o motor Toyota, neste ano, já venceu duas vezes com o Juan Pablo Montoya. Aí está o Gil. Na última volta, o Michael 24.040. O Gil, 23.955. O Kenny Black, 24.070. O Cristiano agora tira um pouquinho o pé. Virou em 24.0257. 200 voltas completadas. 25 voltas para o final da prova. Mas a diferença permanece na casa de 4 segundos e 2 décimos. Já já retardatários. Aí pode ter um perigo para o Cristiano da Mata. Vamos ver como se comporta o carro do brasileiro com retardatários. A gente sabe que é muito difícil ultrapassar retardatários também com essa nova configuração aerodinâmica. Estamos na hora da verdade do grande prêmio de Chicago. Já tivemos 11 provas disputadas até agora com oito vencedores diferentes. Apenas três pilotos repetiram vitórias. Gil de Ferran, Michael Andretti e Juan Pablo Montoya. Já tivemos quatro vitórias brasileiras. Uma com Hélio Castro Neves, a primeira vitória dele na categoria. Outra com Roberto Moreno, a primeira vitória dele na categoria. E duas vitórias com Gil de Ferran. A diferença é de 4.1. 4.1 a diferença do Cristiano para o Michael Andretti. O Gil vai fazendo voltas mais rápidas em cima de voltas mais rápidas. Vai buscando aproximação em cima do Michael Andretti. Estamos a 20, menos, menos de 23 voltas do final da prova. O Cristiano se largou na quinta posição. E o Carl Wells, que é o dono da equipe, já saiu ali, dono da equipe PPI. Já saiu da bancada, já fica de lado. Pode conseguir a primeira vitória. É ele que tinha sociedade com o funk assieiro na equipe assieiro Wells e agora formou a equipe Wells. Aí você vê o Michael Gil lá atrás do Kennebrecht. O Roberto Moreno, com relação a Adrian Fernandes, está 1.3. 1.3. SBT. Na nossa frente, só você. E agora o Carl Wells fica andando nos boxes, conversando com as equipes que tem pilotos retardatários, para essas equipes pedirem para esses pilotos facilitarem a vida do Cristiano. A diferença, neste momento, é de 4.2. 4.2. E estamos a 20 voltas do final da prova. Ali na frente tem o Maurício Gugelmin, tem o Mimo Guigli. E tem o Alexandre Italiani, me parece. Esses seriam os três retardatários. Exatamente, Alexandre Italiani. Esses seriam os três retardatários, neste momento, para o Cristiano da Mata. Michel Jordan Junior vai para os boxes. A diferença é de 4.1. O Michael agora, nas três últimas voltas, conseguiu ser mais rápido que o Gil de Ferran. E abriu dois segundos de diferença. O Gil, com relação ao Kennebrecht, tem 1.4. 1.4. O Moreno é o sexto. A diferença é de 1.1 com relação ao Adrian Fernandes. Já já, Maurício Gugelmin, à frente do Cristiano da Mata, como retardatário. E esse é um momento super importante da prova. Estamos a 17 voltas do final do Grande Prêmio de Chicago. O Cristiano já vai pegando retardatários. Seria a oportunidade de aproximação do Michael Andretti. Vamos ver como o piloto brasileiro vai negociar essas ultrapassagens. Número de 26 anos de idade. Agora 20, 20 voltas para o final. Melhor dizendo 15. 20 e nada. 15 voltas para o final. 15 voltas para o final do Grande Prêmio de Chicago. Ali seria importante o Maurício já passar de uma vez por todas o Mimo Guido. E aí não ia ficar disputando. Mas já que não está disputando posição. Mimo Guido é retardatário também para o Maurício Gugelmin. A diferença me parece que cai. Vamos ver na próxima passagem. Vai tentando a aproximação Michael Andretti. 4.0. Caiu um décimo nessa volta. Já pode ser o efeito do carro à frente do Maurício Gugelmin. Já começa a pegar o vácuo. Já começa a ter um certo desequilíbrio o Cristiano da Mata. Estamos agora a 13 voltas do final. 13 voltas do final do Grande Prêmio de Chicago. Cristiano da Mata é o líder. Michael Andretti é o segundo. Gildi Ferran é o terceiro. O quarto é o Kenny Brack. O quinto, Adrian Fernandes. O sexto, Roberto Pupo Moreno. A diferença do Adrian para o Roberto Pupo Moreno permanece na casa de 1.1. Vamos ver agora a diferença do Cristiano para o Michael. Isso é que é o importante nesse momento. 3.1. Cai bastante. É o efeito realmente do retardatário, que é o Maurício Gugelmin. 3.1. Estamos a menos de 12 voltas do final do Grande Prêmio de Chicago. Cristiano vai lutando por sua primeira vitória na categoria. Ele que foi o campeão da Indy Life em 1997. Estreou na Fórmula Mundial no ano passado como a melhor posição em quarto lugar. No Grande Prêmio de Nazareth. Já subiu ao pódio no Japão. Já, já. 10 voltas para o final agora. Agora, 10 voltas para o final. A diferença vai caindo com relação ao Michael Andretti. Vai se aproximando o Michael Andretti. Estamos a 10 voltas do final da prova em Talcawell. Esse que é o dono da equipe. Já não tem mais rádio para conversar com o Cristiano. Já não tem nada. 2.5, hein? Vai tirando a diferença o Michael Andretti. Mas daqui a pouco também, quando o Michael se aproximar, ele vai ter esse efeito da turbulência. 2.5. Deve cair mais ainda nessa volta. Na próxima passagem, 8 voltas. 8. 8 voltas para o final da prova. Estamos a 8 voltas do final do Grande Prêmio de Chicago agora, neste exato momento. Michael Andretti vai buscando aproximação. 2.1, vamos ver agora. O Gil também vai recebendo a pressão do Kenny Brack. 1.9. Caiu dois décimos nessa volta. Vem o Cristiano já na reta oposta. Para completar mais uma volta, aí seriam 7 voltas para o final da prova. Mais uma volta completada pelo Cristiano da Mata. Agora, 7 voltas para o final da prova. Olha como chega o Michael Andretti. Olha como chega o Michael Andretti. O Michael, que é o líder do campeonato, ele que quase venceu as 500 milhas de Michigan no último domingo. Perdeu a primeira posição na linha de chegada. Vem com muito apetite para buscar a recuperação. Mas o Cristiano se mantém à frente. O Cristiano é o líder. Mais uma volta completada por Cristiano da Mata. 6 voltas para o final da prova. SBT, na nossa frente, só você. 1.4 é a diferença. 1.4 é a diferença do Cristiano para o Michael. Mais uma volta completada. Agora, 5 voltas para o final da prova. 5 voltas para o final da prova. O Cristiano se mantém à frente. O Michael vai se aproximando. O Cristiano não consegue ultrapassar o Maurício Gujalmin. Agora sim, o Cristiano já coloca por dentro e passa o Maurício Gujalmin. Passa o Maurício Gujalmin e deixa o problema do Maurício Gujalmin para o Michael Andretti. Vem o Cristiano para completar mais uma volta. Mais uma volta completada por Cristiano da Mata. Estamos a 4 voltas no final da prova. Cristiano da Mata está mais próximo de vencer pela primeira vez na Fórmula Mundial. O Brasil está mais próximo de conseguir a sua 5ª vitória neste ano na Fórmula Mundial. Aí está o Cristiano da Mata para completar mais uma volta. Mais uma volta completada por Cristiano da Mata. 3 voltas para o final. 3, 3, 3, 3 voltas para o final. E o Michael não consegue ultrapassar o Maurício Gujalmin. O Gil de Ferran está em 3º lugar. Uma grande posição também com relação ao campeonato. O Roberto Moreno é o 6º. Vem o Cristiano agora para completar a volta número 223. Duas, duas voltas para o final. A diferença agora é mais tranquila com relação ao Cristiano da Mata e o Michael Andretti. O Brasil que já teve uma grande vitória hoje no automobilismo com o Rubens Barrichello. Vencendo pela primeira vez na Fórmula 1. Agora o Cristiano da Mata pode vencer pela primeira vez na Fórmula Mundial. Essa pode ser a quinta vitória nessa temporada excepcional do Brasil na categoria. Última volta. Bandeira branca para Cristiano da Mata. Últimos 1.655 metros para Cristiano da Mata. Vai trazendo com carinho na retroposta. Vem para contornar a curva número 3, Cristiano da Mata. Vem para vencer Cristiano da Mata. O talento brasileiro vai vencer mais uma vez na Fórmula Mundial. Não perde mais, Cristiano da Mata. Vence Cristiano da Mata o grande prêmio de Chicago. Vence pela primeira vez na Fórmula Mundial. É mais uma vitória Brasil-brasileira na Fórmula Mundial. Vence Cristiano da Mata. Cristiano da Mata vence o grande prêmio de Chicago. Michael André, o segundo Gil de Ferrão, o terceiro, o quarto Kennebrek, o quinto Adrian Fiamandes, o sexto Roberto Pupo Moreno. Que ano espetacular do Brasil na Fórmula Mundial. Em 12 provas, 9 pódios com a presença de pelo menos um piloto brasileiro. E agora a vitória do talento, do merecimento desse piloto que acima de tudo é muito gente. Essa figura maravilhosa que é o Cristiano da Mata. O mineirinho como é conhecido, o Cristiano da Mata vence o grande prêmio de Chicago. Já esteve próximo de vencer pelo menos em duas oportunidades neste ano. E agora vem a vitória do Cristiano da Mata. Esse piloto que sabe tudo de técnica. Esse piloto que é super humilde. Talvez um dos mais queridos realmente da Fórmula Mundial, o Cristiano da Mata. Vence. Cesteja com a sua equipe, uma equipe que ele ajudou a crescer. Uma equipe que dá o sangue pelo Cristiano e chega aí a vitória. A primeira vitória do Cristiano da Mata na Fórmula Mundial e a quinta vitória brasileira. E a festa em Chicago. Que festa bonita você consiga aqui no SVT. Uma grande vitória. Festa brasileira em Chicago. Ali já pintou a bandeira brasileira. Já está tornando uma rotina ver a bandeira brasileira no pódio na Fórmula Mundial. E uma rotina também ver a bandeira brasileira no pódio, no primeiro lugar do pódio. Aliás, neste domingo, uma festa magnífica do automobilismo. Primeiro com o Rubens Barrichello. Vitória do merecimento também. E agora, o Cristiano da Mata. Está aí essa figura super humilde. Muito, muito gente, o Cristiano da Mata. Diria que esse aí não tem nenhum inimigo na Fórmula Mundial. Pelo contrário, tem muitos amigos. É muito difícil você ouvir da boca do Cristiano da Mata qualquer crítica. Qualquer palavra ruim com relação a companheiros. E está aí o Cristiano fazendo uma grande festa. Eu imagino como está Minas Gerais. Como está Belo Horizonte. Esse mineiro também que não nega as suas origens. E como está também o Toninho da Mata. O pai do Cristiano. Ele que foi um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro. E tem aí o filho vencendo e vencendo na Fórmula Mundial. Uma das principais categorias. A categoria mais competitiva do automobilismo. Realmente uma festa muito bonita. Parece que todos esperavam uma vitória de um talento como este em Chicago. Que festa bonita. E é mais uma festa brasileira na Fórmula Mundial. E uma festa maravilhosa realmente. Antes do pódio. E uma festa com todo o merecimento. Para esse jovem talento do automobilismo. Cristiano da Mata. De arrepiar a festa no circuito de Chicago. Ali o Jimmy Vasse. Já passou abraçando o Cristiano. Equipe. Ali o chefe da sua equipe também. Já passou o Jimmy Vasse por ali. Já passou também o Maurício Gujalmin para cumprimentar. E o pódio que vai ser formado por Michael André. Que foi o segundo. Gil de Ferrão. O terceiro. Kenny Breck. O quarto. O quinto. Adrian Fernandes. O sexto. Roberto Moreno. O sétimo. Maurício Gujalmin. O oitavo. Jimmy Vasse. O nono. Alexandre Italiano. E o décimo. O Mimo Guidry. Agora no campeonato. Ali o irmão do Cristiano também cumprimentando. No campeonato temos agora. Michael André tem 120 pontos. É o líder. Roberto Moreno tem 98. Continua na segunda posição. Gil de Ferrão. Agora é o terceiro com 91 pontos. Na quarta posição. Segura o Mineiro. Cristiano da Mata com 82 pontos. O quinto é Paul Tracy com 80. O sexto Adrian Fernandes com 79. O Kenny Breck é o sétimo com 78. O oitavo colocado. Rampablo Montoya com 76 pontos. Ok. Valeu demais. Uma grande festa. Uma vitória maiúscula. Uma vitória do talento, do trabalho, do merecimento de Cristiano da Mata. Marcamos novo encontro. Com a Fórmula Mundial na décima terceira etapa. O grande prêmio de Midorraio. E o campeonato pegando fogo com três brasileiros de olho. E de olho bem aberto com relação ao título. Um grande abraço para você. Uma ótima semana. E cuide-se bem. SBT. Na nossa frente. Só você.